Na música do Fado Zé Negro, por ser dia de paixão, com a atenção que o Zé Pinhal tem por mim e que me dica, me deixa de cantar este tema dele, Letra do Zé Pinhal. Cá e a noite escureceu, o silêncio aconteceu, o povo já desce a rua para louvar o Senhor, na alegria e na dor, em oração da alma nua. Já se ouve o martelar, pelas ruas a chamar, é hora da procissão. Abrem-se velhos caixotes, de onde saem archotes, que passam de mão em mão. Abrem-se velhos caixotes, de onde saem archotes, que passam de mão em mão, no altar. Deixam a cruz, e na cruz deixe Jesus, onde morreu por amor, Que pelas ruas passeia, aos ombros de quem anseia, deixar de ser pecador. Cá e a noite escureceu, o silêncio aconteceu, o silêncio aconteceu, foi dia da procissão. E neste dia do ano, fica tudo mais humano, por ser dia de paixão. E neste dia do ano, fica tudo mais humano, por ser dia de paixão.